Não ouviu de me chamar antes? Pega leve, que hoje eu tô cansado de apanhar. Você vai procurar o doutor Orestes, vai dizer pra ele que o seu restaurante light não deu certo e que é melhor fechar. Nem que eu fosse mágico, tá se pagando. E o que aumentou o número de executivo malhando na hora do almoço? Não é o público que me interessa. Porque eu trouxe? E se for? Hein? Você viu aquele filme? Você acha que algum homem consegue ver aquele filme e não ter vontade de matar? Os detalhes, a paixão. Agora vai ser assim? Uma ameaça a cada dia até me desmoralizar? Ainda não. 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 Ninguém. Coisa minha. Foi o porradão na cabeça. Descalibrou. E vai pra onde? Até onde o chinelo aguentar. Devia ter te deixado fechar essa biróxica como tu queria. Mas não deixou. Investi em você. Apostei em você. Mais sorte no próximo, Pabio. Mas olha bem o cavalo antes. Menino, me mato mesmo. Ai, isso que é o cavalo do Pabio. Pior que tinha ganho, o respeito dele. Quando eu tiver o endereço, eu te aviso. Falou do certo? Peraí, cara. O Dado. Não gosta de ficar de rabo preso, gaúcho. Como dizem na tua terra, deu pra mim. Que que foi? Deu a louca na Manolita? A estrela agora teve um ataque de I want to be alone. Qual é, Lorinho? Justamente agora que tu já tava engatando a primeira. Dando sangue pra disputar a valitura. Esse negócio de deu pra mim é coisa de gaúcho lá de Pelotas. Dado, me falaram que cê tava machucado. O vaso ruim não quebra. Mas também não chacoalha por aí, senão vai cair um monte de pedacinho. Filho. Eu não disse que era só esperar. Essa liminar lhe garante o direito. É minha filha, pai. Cê tá fazendo isso só pra me machucar. Essa liminar lhe está caçada. Acabou o seu direito de guarda da menina. É, mas tá vendo? Tá vendo? A Neném não fica com o avô, mas as acusações contra a mãe pesaram. A juíza determinou que Elisa seja entregue ao juizado de menores. Ela não fica comigo? Só até o processo correr de fato. Isso é ridículo. Tanta criança abandonada, precisando de juizado, polícia, o que quiser. Essa aqui tem mãe, tem amigos. Essa criança me provou. Ela nunca passou uma noite longe de mim. Ela nunca fez! Ela nunca fez! Amém.